Depois desse aí dá muita confusão. Vamos falar de ansilostomose. Então, o Jeca Tatu, ele era um cara que não tinha muitas condições financeiras. Então, era um cara que, por exemplo, não tinha dinheiro nem para comprar as suas vestimentas. Era um cara, galera, que não tinha dinheiro nem para comprar sapato. Esse era o Jeca Tatu. Ele era tão pobre, tão humilde, que ele não conseguia nem comprar um sapato para ele. O Monteiro Lobrato, descrevia ele para a gente como ele sendo um cara muito triste, com características meio depressivas, um cara mais lentão, assim, mais lentificado, diferente do professor que vos fala. Então, era um cara mais lentão, um cara mais triste, um cara mais cabisbaixo. E o Jeca Tatu tinha uma parada muito louca. Tinha uma parada muito louca no Jeca Tatu. Ele gostava muito, galera, de comer terra. Então, vamos lá. Ele era um cara descalço, que aparentava estar triste, sentindo muitas dores, triste. Beleza? E além disso, galera, e além disso, além do cara não conseguir comprar um sapato e o cara ter uma aparência triste, ele tinha uma mania louca de querer comer terra. Beleza? O hábito, galera, de tentar comer terra é um hábito que a gente chama de geofagia. Geoterrafagia comer. Então, ele tinha essas características. O Jeca Tatu, ele é o nosso paciente de hoje. Então, vamos entender por que o Jeca Tatu está assim. Beleza? Então, hoje, para todo mundo conseguindo ver os slides aí, hoje a gente vai falar de ansilostomose. Tranquilo? Quando a gente falar dessa doença, galera, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um nematódio causando esse mal. Beleza? Que nematódio é esse? Tem dois. Beleza? Tem dois. Tem o ansilostoma do Odenale, que é mais presente na Europa, na África. Tem uma quantidade também mais baixa aqui nas Américas, mas também existe. E tem o Necator Americanos. O Necator Americanos, ele é mais prevalente aonde, galera? No nosso continente americano. Beleza? Mas tem um pouquinho de ansilostoma do Odenale. No Brasil, galera, só para vocês terem uma ideia. No Brasil, a gente fala em uma proporção de 80% Necator Americanos e 20% de ansilostoma do Odenale. Beleza, galera? Tranquilo? Conseguiram entender isso daí? Calhão, mas o que é isso? Tem diferença do ansilostoma do Odenale para o Necator Americanos? Tem sim, galera. Tem sim. Grava uma diferença básica entre os dois. Vamos lá. Primeira diferença básica do ansilostoma para o Necator. A primeira diferença... Os dois causam ansilostomose, beleza? Vocês têm que entender isso. Os dois vão causar uma doença chamada ansilostomose. Só que aqui no Brasil, Necator Americanos. Lá na França, quem vai causar? Anselostoma do Odenale. Beleza? Então, lá no continente americano, maior presença do Necator Americanos. Beleza? Mas aqui no Brasil, Caio, quero saber aqui no Brasil, eu moro no Brasil, qual que é a proporção? Aqui, galera, a gente fala que 80% dos casos vem do Necator Americanos e 20% dos casos vem do ansilostoma do Odenale. Então, o mais prevalente no Brasil é o Necator Americanos. Beleza, galera? De boas? Caio, mas sei lá, você não me convenceu muito ainda não. Você falou da diferença e qual, mas tem mais alguma diferença entre os dois? Ó, galera, o ansilostoma do Odenale, ele é maior, ó, o ansilostoma do Odenale, ele é maior do que o Necator Americanos. Se você olha pra um e olha pro outro, você vai ver que o ansilostoma do Odenale é maior, beleza? E tem outra diferença básica entre os dois. Vamos lá. A outra diferença básica, galera, entre os dois é o seguinte. A dentição. Ah, Caio, eles têm como se tivessem uns ganchos, galera, na boca. Esses ganchos servem pra fixar, né? Esse nosso nematodo, esse nosso verbo, na parede intestinal. Então, ele tem uns ganchos. Tanto o Necator quanto o ansilostoma. Beleza. Só que o dente do Necator, ele tem um formato mais de placa, beleza? Enquanto o dente do ansilostoma tem um formato mais pontiagudo, parecido com os dentes caninos. Beleza? Então, o ansilostoma do Odenale, ele é maior e tem um dente mais afiado, beleza? É, molecada, olha a diferença aí. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem dos dois pra vocês verem a diferença. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, galera, esse daqui é o ansilostoma do Odenale. Ele é maior e tem o dente mais pontiagudo. A dente são os ganchos, né, que ele se usa, né? O dente dele, ele só serve pra se fixar, beleza? Porque não consegue fixar na parede intestinal. Então, esse aqui é o dentão do cara. Tá vendo? Ah, moleque. O Necator Americanos, o dente dele é mais quadradinho. Não é tão pontiagudo quanto o do ansilostoma do Odenales. Beleza? Tranquilo, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Necator Americanos, como é que ele é. Vai. Necator Americanos. Vamos lá. Tá vendo que o dente do Necator é um dente mais esferóide, né? Mais parecido com o formato circular, enquanto o do ansilostoma do Odenale é bem pontiagudo. Estão vendo a diferença dos dois? Beleza? Tranquilo, galera? Massa demais. Lembrando que o ansilostoma também é maior em tamanho. Beleza? Caiô! Mas eu quero saber mais. Dentro da espécie, dentro do ansilostoma do Odenales e dentro do Necator Americanos, como que eles são? Tem diferença do macho pra fêmea? Galera, tem. Tem. Primeira coisa que você tem que saber. Quando a gente tá falando tanto do ansilostoma quanto do Necator, eles são bem pequenininhos. Beleza? Comparado com os outros vermes, eles têm um tamanho menorzinho. Tranquilo, galera? Outra parada importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte. A diferença entre os gêneros. O do sexo masculino e o do sexo feminino. Qual que é a diferença? Seguinte, a fêmea e o macho, né? Tá falando de animal, né? A fêmea e o macho. A fêmea, galera, tanto pro Necator quanto pro ansilostoma, vai ter um tamanho maior. Beleza? A fêmea vai ter um tamanho maior. Ai, cara, que história doida. É. A fêmea sempre vai ter um tamanho maior. Beleza? Tranquilo, galera? Pegaram um pouco aí a diferença entre o Necator e o ansilostoma? E dentro deles, a diferença do macho pra fêmea? Que a fêmea é maior? Entenderam essa parte? Então vamos pra dentro. Existe um outro tipo, galera, um outro tipo de verme nematodo, também da família ansilostoma tidae, que é o que a gente chama de ansilostoma brasiliensis e o ansilostoma canino. Então aqui já não tem nada a ver mais com ansilostomose. Aqui a gente tá falando de uma outra doença, de uma outra doença causada também por membros da família ansilostoma tidae. Beleza? Então é uma outra doença causada por membros da mesma família. Beleza? Então, ó, Necator e ansilostoma duodenalis, eles vão causar ansilostomose. Beleza? O ansilostoma brasiliensis e o ansilostoma canino. O ansilostoma brasiliensis, galera, tá no cocô do gato. O ansilostoma canino tá no cocô dos cães. Beleza? Esses caras são responsáveis por causar uma doença que é muito comum pra quem vai em praia. É uma doença chamada de bicho geográfico. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem de bicho geográfico pra vocês. Caiô, qual que é a diferença do bicho geográfico, por exemplo, pro necator e pro ansilostoma? É que o bicho geográfico, galera, ele não consegue entrar no sangue. Ele fica preso na pele. Beleza? Ele fica preso na epiderme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o bicho geográfico. Esse aqui é o que dá muito na praia. Diferente do ansilostoma dodenalis e do necator americanos, ele não consegue penetrar a pele e chegar até a corrente sanguínea. Ele fica restrito à pele. Ele fica se movimentando na pele. Com movimentos parecidos de serpente, né? Movimentos conhecidos como movimentos serpentiformes. Então, esse aqui é o bicho geográfico. Beleza? Ele é causado por quem, galera? Vamos lá. Ancilostoma, brasilienses. E ancilostoma, caninho. Beleza? Não é o causador da ancilostomose, mas é o causador do bicho geográfico. Só fazem parte da mesma família. Beleza? Pegaram a diferença, galera? Sabe o que é o bicho geográfico? A galera se confunde muito com isso. Então, todo mundo faz parte da mesma família. Beleza? Todo mundo faz parte da mesma família. Só que, dentro dessa família, o necáton e o ancilostoma de danales causam ancilostomose. E o ancilostoma brasilienses e o ancilostoma caninho vão causar bicho geográfico. Beleza, galera? Tranquilidade? Tranquilo? Podemos entrar agora de cabeça na doença? Estamos falando mais de biologia, de bichinho, de diferença, não sei o quê. Um causa tal doença, outro causa outra. Mas eu quero entrar agora na doença, na ancilostomose. Que é a que mais cai em prova. Caiu. Bicho geográfico cai muito em prova? Galera, não cai muito. Mas, às vezes, eles colocam como destrator para você conseguir diferenciar. Um ancilostoma brasiliense, causador do bicho geográfico, de um ancilostoma do danales. Causador do ancilostomose, do amarelão, da doença do pé descalço, da doença do jacataturo. Então, tem diferença de um para o outro. Beleza? Eu quero que vocês saibam isso. O que a prova vai querer cobrar de vocês é isso. Tranquilo? É que membros de uma mesma família causam doenças diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, vamos nessa. Vamos nessa. Caiu. Eu quero... Você falou muito de biologia. Sei lá. Não entendi por nenhum. Agora, eu quero saber de doença. Eu quero ser médico. Eu quero ser biólogo. Eu quero ser médico. Então, vamos falar de doença. Vamos falar de doença. Beleza. Vamos falar de doença. Então, beleza. Vou falar de doença com vocês. Falando de doença, galera. Por que vocês acham que é importante estudar essa tal doença chamada ancilostomose? Vamos lá. Primeira coisa. Um bilhão de pessoas são contaminadas anualmente ou com necato ou com ancilostoma. Galera, um fucking bilhão. Vocês entenderam isso? Bilhão. Bilionário. Bilhão. Beleza? Tabuloso. Então, um bilhão de pessoas ao ano são contaminadas com necato ou com ancilostoma e sofrem com ancilostomose. Beleza? E desse um bilhão, 60 mil morre. Beleza? Ter uma taxa de óbito alta, pai. Não, não é tão alta não. Não é tão alta não. Mas é importante. Beleza? São 60 mil óbitos. São 60 mil vidas perdidas. Caio, me fala. Eu quero saber mais. Me fala mais sobre essa doença. Me fala mais sobre essa doença. Quais são os locais mais afetados com essa doença? Eu quero saber os mais afetados. Beleza? Eu vou falar pra vocês, galera. Regiões pobres do continente americano, do continente asiático e do continente africano. Então, essa doença, a ancilostomose, ela é uma doença típica do segundo e terceiro mundo. Principalmente, principalmente, o terceiro mundo. Beleza? Essa doença, galera, ela acontece por conta de quê? De pessoas com poucas condições financeiras que andam com os pés descalços. Beleza? Ou pessoas que entram em contato com uma água contaminada. Então, é uma doença que acontece por falta de saneamento básico. Beleza? Pessoas pobres, em regiões de difícil acesso ao saneamento, acabam sendo contaminadas. Porque elas não conseguem se proteger e o ambiente em volta também não ajuda. Beleza? Então, vamos lá. É uma doença que afeta anualmente um bilhão de pessoas. É uma doença típica de países de terceiro mundo. E é uma doença que vai acontecer por falta de saneamento básico. Beleza, galera? Tranquilo? Entenderam esses dados da doença? Isso a gente chama de epidemiologia. Que são as características ambientais da doença. É uma doença que vai acontecer no terceiro mundo. É uma doença por falta de saneamento. É uma doença que vai afetar a população mais pobre. Beleza? Tranquilidade, galera? Dúvidas até agora? Porque a gente falou a epidemiologia da doença. Primeiro eu falei pra vocês a etiologia. Que é as diferentes espécies que vão causar a doença. Que é o xilostoma dodenalis e o necátor americanos. Depois eu falei pra vocês da epidemiologia. Quais são as regiões mais afetadas? Quais são as características dessa região? Beleza? É assim que a gente estuda uma doença. Pra gente entender o que que causa. A etiologia. A origem da doença. Depois a gente estuda a epidemiologia. Que são as características da doença. Beleza? Próxima etapa. Vamos estudar agora o ciclo de vida da doença. Beleza? Antes disso, vamos pras dúvidas aqui no chat. Vamos lá. Tranquilidade, né galera? Até agora tudo bem? Podemos continuar? Estão entendendo tudo? Como é que tá? Fala aí pro tio. Faça a visão. Pode arrochar? Como é que tá? De boa, né galera? Então vamos nessa. Vamos pra cima. Vamos que... Vamos lá. Vamos falar agora sobre o ciclo de vida da doença. Essa é a parte que o Caião ama. Vamos nessa. Deixa eu colocar aqui pra vocês uma imagem. Que essa imagem fala mais do que mil palavras. Só ver se eu acho ela aqui. É uma imagem do próprio Ministério da Saúde. Aham, moleque. Então vamos lá. O Ministério da Saúde pega essa imagem aqui do CITC, né? Control Disease, né? Control de Doenças Internacional. Ele aplica aqui pro Ministério da Saúde. Então é muito massa daqui. É um ciclo de vida que é utilizado internacionalmente, galera. Beleza? Massa demais. Então vamos lá. Então o que que acontece? Pessoas com baixa instrução. e com falta de acesso ao saneamento básico, acabam tendo que fazer as suas necessidades, galera. Aonde? No meio do mato. Isso é muito comum, galera. Em qual tipo de população? Rural ou urbana? Tipo de população o quê? Rural. Beleza? Então lá no meio rural é muito comum o pessoal sair e dar uma cagada no meio do mato. Beleza? Então vai lá e faz aquele barrão, aquele cocôzão no meio do mato. Galera, às vezes a gente pega... A gente sempre gosta de fazer aquele cocô no meio do mato em locais mais o quê? Escondidos. Beleza? Debaixo de uma árvore, perto de um córrego. Esse é o local que a gente gosta de dar aquela cagada. Beleza? Foi lá e fez aquele cocôzão. Num ambiente, galera, úmido e sombreado. Sem muita luz do sol. E mais úmido, né? Perto de córrego, pá. Beleza. Esse cocô, galera, tá cheio, tá cheio de ovos. Ó. Esse cocô, ó. Vamos lá. Esse cocô está cheio de ovos. Ó a palavra ovos. Cheio de ovos, de necator americanos ou de ansilostoma dodenates. Beleza? Então a pessoa foi lá, não tem acesso saneamente, foi lá, deu aquele cagão. Então, soltou as fezes e dentro dessas fezes tinham vários ovos. Tanto de ansilostoma quanto de necator. Beleza? Galera, esses ovos, eles encontraram um ambiente. Lembra que a gente vai cagar no lugar mais reservado? Aquela moitinha? Então eles encontraram um ambiente sombreado. Beleza? Cheio de sombras. Tranquilo? De escuridão. E úmido. Esse ambiente, galera, é propício para que esses ovos, esses ovos, né, façam o quê? Eclodam. Beleza? Os ovos vão lá e vão eclodir. Quando eles eclodem, o que é que sai de dentro do ovo? Uma larvinha, galera. Mas é uma larva, ó. Pega o seguinte. A larva que sai do ovo é uma larva em formato de bastão. Beleza? Então é uma larva menorzinha. Ela tem um formato de bastão. Beleza? Bastão. Menorzinha. Ela é achatada e menor. Essa larva, número dois aqui, ó. Que vocês estão vendo. Essa larva é conhecida como larva rabiditoide. Beleza? Larva rabiditoide. O que significa isso, Caio? Que palavra é difícil? Não, não é não. É uma larva em formato de bastão. Rabiditoide em formato de bastão. Significa isso. Beleza? Essa larva rabiditoide, galera, passa alguns dias. Ela se desenvolve. Ela vira uma larva rabiditoide grande. Aí passa mais um tempo, ela se desenvolve ainda mais, galera. E muda de formato. Tranquilo? Que é essa fase três que você está vendo aqui, ó. A larva que era rabiditoide, ou seja, em formato de bastão, agora muda de aspecto, fica maior e mais alongada, mais cilíndrica. Agora, essa larva se chama larva em formato cilíndrico. Chamada de larva o quê, galera? Filarioide. Beleza? Filarioide. Caio, é importante eu saber o formato da larva? Galera, por incrível que pareça, é. Caio, por que que é importante? Seguinte. A larva rabiditoide, eu falei pra vocês, tem formato de bastão. A larva filariode tem formato de quê, galera? Cilíndro. Então, pega a visão. A que tem formato cilíndrico, olha que coisa. A que tem formato cilíndrico, consegue penetrar a pele. A que tem formato de bastão, não consegue. Então, pra penetrar a pele, tinha que ter esse formato cilíndrico. Por isso que ela passa por essa transformação. A transformação, galera, das larvas, a gente chama de muda. Beleza? A transformação da larva, a gente chama de muda. Beleza? Então, ela sofreu uma transformação, uma muda. Tranquilo? De boa? Massa até aí? Então, pra conseguir penetrar a pele, tem que ter um formato de quê, galera? Fala aí pra mim. De cone, formato alongado. Tranquilo? Beleza? Massa demais. Então, vamos lá. Essa larva, em formato de cone, consegue penetrar a pele. Quando ela penetra a pele, ela cai aonde, galera? Nos vasos linfáticos. Então, ela penetra a sua pele e cai nos vasos linfáticos. Caiu, eu esqueci. O que são os vasos linfáticos? São vasos colaterais que pegam aqueles restinhos, aquele lixinho que tá no sangue. Beleza? Ele sai coletando a parte que tá pra ser eliminado do sangue. Beleza? Pra isso que vai servir, mais ou menos, os vasos linfáticos. Beleza? Só que essa larva, ela é malandra. A larva filarioide, ela penetra a pele, cai no vaso linfático e do vaso linfático ela consegue entrar na corrente sanguínea. Por que, Caio? Porque ela consegue sair do linfático e cair na corrente sanguínea. Galera, eu vou falar pra vocês, ó. Olha que loucura. Essa larva filarioide, ela tem um tropismo por oxigênio. Ou seja, ela é uma doida, maluca, cheirada, viciada, noiada em oxigênio. Então, ela sente o cheiro faro do oxigênio, ela vai atrás. Então, ela consegue sair do linfático e cair na corrente sanguínea. E tem sangue, hemácia, hemoglobina e oxigênio. Beleza? Tranquilo? Então, ela vai pro sangue porque ela tem um tropismo por oxigênio. Beleza. Galera, lembra, essa larva, ela é noiada por oxigênio. Obviamente que ela não vai ficar restrita só ali no sangue. Claro que não. Ela quer o local que mais tem oxigênio no nosso corpo. Que local é esse, galera? Os nossos pulmões. É, molecada. A larva filarioide, ela quer o oxigênio dos nossos pulmões. E como é que faz pra sair da corrente sanguínea e chegar até os pulmões? Vamos lá. Vamos relembrar um pouco, vamos revisar um pouco de circulação sistêmica. Vamos lá. Vou colocar pra vocês. Circulação sistêmica. Vamos ver. Então, vamos revisar um pouco de circulação sistêmica, família. Ativo. Vamos nessa. Ó lá. Então, ó. Lembra que a larva caiu na corrente sanguínea, né? Vocês lembram disso? Beleza? Caído na corrente sanguínea. Agora a gente vai embarcar numa viagem. Beleza. Ela vai vir aqui na veia cava superior, cair no átrio direito. Do átrio direito, ela vai passar pelo ventrículo direito. Do ventrículo direito, ela vai subir pela veia pulmonar. Tranquilo? E vai agora lá nos pulmões. Chegando nos pulmões, lá ela encontrou a sua morada. Beleza? Então, ela entra aqui pela veia cava superior, passa no átrio direito, ventrículo direito. Sobe pela veia pulmonar e chega até os pulmões. Lá nos pulmões, a nossa larva filariode encontrou o local que ela queria. Então, lá nos pulmões, galera, essa larva filariode vai passar pela sua última transformação. Ai, Caio. É, vai passar pela última transformação. Ela vai virar a larva L4, que vai se transformar num adulto ansiostoma ou num adulto necator americanos. Beleza? Então, chegando no pulmão, galera, essa larva filariode começa a fazer o quê? A crescer. Ela começa a crescer. Se ela cresce no pulmão, ela deve atrapalhar alguma coisa da respiração, né? Então, tem uma larva aqui no seu pulmão. Qual que é o primeiro reflexo que você vai ter? Você vai tentar tossir essa larva. Ela tá no seu pulmão. Então, ó. Um lá, nota aí, ó. Um dos primeiros sintomas da doença é o quê? Tosse. Porque a larva tá no pulmão. Você quer tossir ela. Você quer jogar ela pra fora. Beleza? Então, tosse. Beleza? Tosse. Outra coisa, Caio, que eu posso sentir assim, relacionada. Ó, você vai sentir uma tosse e vai ter uma larva fechando seus alvéolos. Então, vai ter uma larva dificultando as suas trocas gasosas. Você vai tossir pra tentar mandar ela pra fora. E você vai ter uma dificuldade de respirar. Você vai ter o que a gente chama de dispineia. Beleza? Você vai tossir, porque você quer mandar a larva pra fora. E também você vai ter dificuldade de respirar, porque tem uma larva tentando o seu alvéolo. E você não consegue fazer troca gasosa. Então, você vai ter uma dispineia e uma tosse. Beleza? Esses sintomas pulmonares, galera, de doenças parasitárias, a gente chama de síndrome de Loffler. Caio, que nome difícil. Síndrome de Loffler, galera, é nada mais, nada menos do que tosse mais dispineia. Tosse mais dificuldade de respirar. Beleza? Tranquilo? Nada de outro mundo, né? Nada de outro mundo. Beleza. Só, galera, seguinte. Essa larva, ela não é nossa amiga, não. Ela não é nossa amiga, não. Ela cresceu. Ela virou agora um ancilostoma ou um necator adulto. Ela não quer ficar paradinha ali no pulmão. Ela quer coisa melhor, né? Lembra do nome? Ancilostoma duodenalis. Então, a parada final desse cara é o quê? O duodeno. Porque ele se chama ancilostoma duodenalis. O duodeno, pra quem não sabe, galera, faz parte do nosso intestino delgado. Que é dividido em três, né? Duodeno, jejum e hílio. Então, quando a gente fala dessa doença, ancilostomose, causada pelo ancilostoma duodenalis ou pelos necator americanos, a gente vai lembrar de ancilostoma duodenalis, duodeno. Então, a parada final, a parada final do nosso ancilostoma é aonde, galera? No duodeno. Beleza? Ele pode pegar o comecinho ali também do jejum, né? Porque a sequência é assim, duodeno, jejum e hílio. Então, ele pode ficar no duodeno, é onde ele fica normalmente. Ele pode pegar também uma partezinha do jejum. Principalmente a parte do jejum mais alta. A gente chama de jejum proximal. Beleza? Então, a parada final desses caras é aonde? No nosso intestino delgado. Porém, eles estão aonde? Estão no pulmão. Oi? O outro, o néctar americano, você também vai pro duodeno? Também, os dois. Beleza? Os dois vão pro duodeno. Tranquilo? Vamos lá. Só uma síndrome de Loffler. Beleza? O pessoal perguntou aqui, né? É cone ou cilindro? A forma da filarioide. Me perdi. Cilíndrica. Beleza? Cilíndrica. Filarioide cilíndrica. E a rabiditoide, ela vai ter um formato de quê? De bastão. Tranquilo? Filarioide cilíndrica, porque ela tem um esôfago cilíndrico, né? A larva vai ter um esôfago cilíndrico. Na filarioide e na rabiditoide, ela vai ser o quê, galera? Olha aí. Formato de bastão, mas achatado. Beleza, Laurinha? Tranquilidade? Massa demais. Vamos mais, galera. Eu quero é mais. Então, vamos mais. Vamos voltar lá. Seguinte, galera. Seguinte. Então, o objetivo dela, tanto da ancilostoma quanto da necátor, é chegar aonde? No duodeno. Eu só falei mais da ancilostoma, galera, porque ela tem um sobrenome duodenais. Duodeno. Então, é fácil de decorar, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, ela está aqui no pulmão. Como que uma parada vai sair no pulmão e vai parar lá no duodeno? Como é que isso acontece? Vou explicar para vocês. É o seguinte. Então, ela está aqui no pulmão. Ela não se dá por satisfeita, galera. Ela está no pulmão, mas ela não se dá por satisfeita. Ela sobe mais. Ela sobe mais. Sai da base pulmonar e vai para o alto do pulmão, né? Que é o ápice pulmonar, né? Vamos lá. Ela sai da base e vai caminhando para o ápice. Até que ela sobe, sobe, sobe. A árvore tráqueobrônica, né? Então, ela sobe até o finalzinho da traqueia. Beleza? No final da traqueia tem o quê, família? A tal da glote. Beleza? A tal da glote. Então, aqui na glote, ela dá a volta na traqueia, dá um balão na traqueia e vai cair aonde, galera? O esôfago. No esôfago, ela passa pelo estômago e do estômago ela chega no intestino delgado. Especificamente aonde caiam? Do intestino delgado. No duoteno e no comecinho do jejuno, né? Do jejuno proximal. Beleza? Tranquilidade, galera? Então, pegaram no caminho, furou a pele. Lembra que o cara anda descalço. Lembra que o cara anda descalço. Então, a filarióide foi lá e furou a pele. Caiu aonde? Sistema linfático. No sistema linfático, tá rada por oxigênio. Caiu aonde? No? Nas correntes sanguíneas, né? Da corrente sanguínea subiu até aonde? Passou pelo coração, subiu até o pulmão. Lá no pulmão causou a tal da síndrome de Lopler. Beleza? Que ela tosse, mas disquineia. Subiu a árvore tráqueobrônquica. Chegou até a glote. Da glote, ele trocou a traqueia pelo esôfago. Do esôfago, ele desceu no estômago. E do estômago, ele chegou no intestino delgado. Mais uma vez! Mais uma vez! Ah, Caião, você é muito chato. Tô nem aí. Mais uma vez. Te liga. Furou a pele. Furou o pé. Anda descalço. Chega tatu. Furou o pé. Corrente linfática. Corrente sanguínea. Coração. Pulmão. Síndrome de Lopler. Tosse mais de espinéia. Subiu a árvore tráqueobrônquica. Fez a troca lá na glote. Saiu da traqueia. Entrou no esôfago. Estômago. Intestino delgado. Mais especificamente, no duodeno e jejum proximal. Beleza, galera? Tranquilidade? E lá no jejum e no duodeno, o que esses caras vão fazer? Eles vão começar a encontrar agora um ambiente tranquilo, luz baixa, clima romântico. O que vai acontecer lá no duodeno? O macho e a fêmea vão começar a fazer o que? A namorar. Quando eles namoram, eles produzem uma quantidade de ovos. E esses ovos vão sair agora nas fezes, reiniciando todo o ciclo. Beleza? Tranquilo, galera? Galera, só uma coisa. Vocês acham? Vocês acham? Que quando o ansilostoma ou o necator passa pelo intestino, ele deixa tudo tranquilo? Vocês acham que ele faz um arregaço? Galera, ele faz uma bagunça, galera, no intestino. Vamos falar dessa bagunça que ele faz lá no intestino. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar pra vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Lá no intestino, galera. Lá no intestino. Meu amigo. O ansilostoma e o necator vão fazer uma bagunça. Você lembra aquele dentinho que eu falei que eles tinham? Esse dentinho, ele vai pregar na mucosa, nas microvelocidades do duodeno. Beleza? Ele prega na parede do duodeno. Galera, esse bicho, principalmente o ansilostoma duodenalis, ele tem um movimento serpente-forna. O necator também tem, mas o ansilostoma é mais evidente, né? Mas os dois têm esse movimento serpente-forna. Então, esse cara não fica parado. Ele fica lá na tua parede intestinal, só que ele causa bagaceira. Porque ele morde um pouco aqui, movimenta, morde mais um pouco, movimenta, morde mais um pouco, movimenta, morde mais um pouco. Por quê, cara? Porque ele morde tanto a parede assim do intestino. Por quê? Lembra, galera? Esse cara gosta de oxigênio. Então, ele tá atrás de sangue. Então, se ele gosta de oxigênio, ele vai atrás de sangue, porque no sangue tem oxigênio, né? Então, ele vai atrás do sangue, galera. Então, a gente pode falar que tanto o ansilostoma quanto o necator, eles são o quê, galera? Hematófagos. Hematosangue. Fago com medo. Beleza? Então, eles se alimentam do sangue em busca do todopoderoso oxigênio. Beleza? Então, ele vai lá e fica mordendo a parede intestinal, com os dentes muito afiados. Beleza? Galera, quando ele morde a parede intestinal, você já começa a sangrar. Beleza? Você já vai ter aquelas fezes carregadas de cocô, né? Que a gente chama de melena, que eu falei pra vocês lá na aula de dengue. Ele vai lá, morde a parede e começa a cagarréia de cocô, que é a melena. Beleza? Só que tem outra parada. Tem outra parada. Esse cara, principalmente o acilostoma, ele consegue sugar uma quantidade de sangue importante. Ele consegue sugar mais ou menos 0,3 ml de sangue por dia. Então, por exemplo, você tá com 100 acilostomas dentro de você. Esses caras conseguem sugar 3 ml por dia. 0,3 ml por dia. 10, 100 deles vão sugar o quê, galera? Fala aí pra mim. 30 ml de sangue por dia. Então, é muita coisa, cara. Muita coisa. Beleza? Então, eles vão causar, galera, realmente bagaceira. Tranquilo? Realmente, eles vão fazer miséria, roubando muito sangue da gente. Não sei se vocês já viram. Quem perde muito sangue, quem perde muito sangue, fica mais o quê? Anêmico. Principalmente quem perde sangue e ferro. Fica anêmico. É o que a gente chama de anemia por perda de ferro. Que é anemia ferro-priva. Que é anemia causada por esse cara. Beleza? Pelo acilostoma. Então, ele vai lá, rouba sangue. Faz você sangrar. Vive de tomar sangue. Deixa você sangrando no cocô. Então, você vai perdendo sangue. Você vai ficando anêmico. Quem fica anêmico, galera, perde sangue e fica o quê? Amarelado. Você vai puxar aqui a parte dele de baixo, do olho, e vai estar o quê? Amarelado. Beleza? Então, Caio, que coisa. Você falou alguma coisa de amarelo nessa história toda. Falei, sim. Falei. Essa doença, galera, ansilostomose, ela também é chamada de amarelão. Por que amarelão? Por que o ansilostoma, ele fura, perfura a parede intestinal, causando sangramento. Ele também consegue absorver uma quantidade de sangue. Beleza? Então, eu vou perdendo muito sangue. Eu vou ficando o quê? Anêmico. Eu perco sangue. Perco também o quê? Ferro. Então, qual que é o tipo da anemia? Anemia ferro-priva. Beleza? Anemia ferro-priva. Anemia que tem perda de sangue e ferro. Beleza? Caio, como é que resolve isso daí? Toma vitamina B6. Beleza? Cobalamina. Vitamina B6. Não sei se vocês precisam saber pra prova não, galera. Mas tem que saber que tá perdendo sangue, que tá virando anemia, que a doença se chama amarelão por conta disso. Então, amarelão, galera, é um nome que não é mais amplamente utilizado. Por quê? Por que todo mundo não usa mais amarelão? Porque amarelão, galera, refere um sintoma da doença, que é a perda de sangue, não a doença inteira. A doença inteira tem síndrome de Loppler, que é tosse e espinéia. A doença tem vários sintomas intestinais, mas a doença te deixa amarela. Então, não dá pra eu caracterizar uma doença inteira só por um sintoma. Por isso que esse nome amarelão, ele tá em desuso. Beleza? Tranquilo, galera? Então, ó, caiu, lava o intestino, vai gerar só perda de sangue? Não, galera, claro que não. Pode pensar em tudo que você achar aí que vai acontecer no teu intestino. Fala aí. Vai ter dor de barriga? Vai ter dor abdominal? Cónica? Vai. Vai ter diminuição do apetite? Vai. Vai ter vontade de vomitar náusea? Vai. Vai ter vômito? Vai. Vai peidar pra caramba? Vai ter flatulência? Vai também. Beleza? São os sintomas intestinais da ansiostomose. Tranquilo, galera? Vocês entenderam por que a doença tinha o nome de amarelão? E por que esse nome agora tá em desuso? Vocês conseguiram entender isso daí? É importante. Beleza? Pegaram um pouco dos sintomas? Caiu. Então, quer dizer, então, que se eu for contaminado com isso aí, eu tô lascado? Não, galera, não é assim, não. Você não tá lascado, não. O que eu sempre falo pra vocês? Porque a maioria dessas doenças infecciosas, a maioria delas é o quê? Assintomática. A maioria delas o paciente não vai sentir nada. Mas se for pra sentir alguma coisa, vai ser o quê? Síndrome de Loppler. Vai ser o quê? Anemia, o tal amarelão. E vão ser esses sintomas intestinais. Dor de barriga, principalmente dor incólica. Náusea. Vômito. Diarreia. E por aí vai. Beleza? Tranquilo, galera? Pegaram um pouco aí da sintomatologia da doença? Dos sintomas? Beleza? Tranquilidade? Vamos lá. Deixa eu ver se tem dúvidas lá no chat. Vamos lá. Ixi, amarelão. Opa. Vamos lá. Tem uma porrada de perguntas aqui. Vamos lá. Síndrome de quê? De Loppler. Viu, Larinha? Tosse e dispineia. É a síndrome que vai acontecer lá no pulmão. Loeffler. Escreve assim, ó. Loeffler. Pode pesquisar aí. Loeffler. Beleza? Massa. O ácido clorídrico. Não ajuda pra esse parasita morrer? Não, viu, McEnnis? Não, McEnnis. Ele consegue sobreviver no estômago. Beleza? Ele passa pelo estômago e consegue chegar até o intestino. Tranquilo? Ele consegue se adaptar ao pH ácido do estômago. Tranquilo? Massa demais. A Brenda fez uma pergunta importante. Eles se reproduzem no dodeno? Exatamente, viu, Brenda? É lá que eles vão fazer aquele amor. Beleza? E produzir aqueles vários ovos reiniciando o ciclo. Qual é o outro nome da doença que faz parte também do ciclo digestório respiratório? É, a gente teve aula disso. É a Ascaris lombricoides, né? A lombriga, né? A Ascaridíase. Tranquilo? O Ascaris lombricoides, ele também tem síndrome de Loffler. Beleza? Isso ajuda para ter o início de uma diverticulite. Qual a diferença de melena e enterorragia? Café é vermelho-vivo. Exatamente. Então, vamos lá. A melena é o sangue misturado nas fezes, né? Então, vai ter uma coloração mais escura, né? A enterorragia é o sangramento franco. Então, vai ser aquele sangue chamado de sangue vivo. Beleza, McEnnis? Tranquilo? Inicia de diverticulite? Não. São quadros diferentes. É muito importante, galera. Então, chega uma pessoa para você no consultório falando que está com sangramento nas fezes. Você já começa a pensar mil coisas. Uma das possibilidades é o quê? Ancilostomose. Outra possibilidade é que o McEnnis falou aqui de diverticulite. As duas doenças vão ter sangramento. Beleza, galera? Tranquilo? Se eles sugarem tanto sangue, eles não vão inchar muito também? Vou falar mais para frente, viu, Luquinhas? Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Professor, pode penetrar tanto por via oral quanto por via transcutânea? Pode sim, viu, Rebeca? Eu vou falar para vocês. Então, dá uma segurada a pergunta do Lucas aí, do inchar e da Rebeca, da via oral. Tranquilo? Beleza. Amarelão. É mesmo que terícia? Vamos lá. São coisas diferentes, né? Então, a equiterícia vai ter uma perda de bilirrubina nas fezes. Beleza? Assim, as caridias, na ancilostomose também, né? Você vai ter uma perda de bilirrubina. Então, a equiterícia é uma perda de bilirrubina. Está mais ligada com o aspecto hepático, com o fígado. Beleza? A equiterícia. O amarelão é perda de sangue. Então, tem mais a ver com a anemia. É um pouco diferente uma da outra. Beleza, paizão? Tranquilo? Massa. Ah, o que é bilirrubina, né? Bilirrubina, galera, é uma proteína produzida lá no fígado. Ela faz a gente conseguir fazer. É porque, tipo assim, é cabuloso, né? É cabuloso. É mais ou menos para ficar fácil para vocês saberem, né? É um marcador que mostra para a gente dano hepático. Então, por exemplo, se o fígado estiver lesionado, você vai estar com uma bilirrubina alta. Quer dizer que está perdendo muita bilirrubina nas fezes. Entendeu? Por exemplo, quem toma aquele remédio lá, o Roacutan, né? Que é a isotretinoína, para acabar com as espinhas, tem que fazer mensalmente uma avaliação hepática, né? Geralmente, a médica vai pedir bilirrubina para você, né? Ela vai pedir uma bilirrubina para saber se o Roacutan está danificando o seu fígado, né, galera? Beleza? Então, a bilirrubina é um marcador hepático, assim. Mas, para vocês entenderem bem mesmo o que é a bilirrubina, né? Ela é utilizada na morte das hemácias. Então, tipo, se é a hemácia que forma o sangue, na hora que ela morre, eu conseguir mandar a hemácia embora e metabolizar uma nova, ela tem que ser processada, né? Esse processo acontece lá na bilirrubina. Beleza? A bilirrubina que vai ser um agente que vai desenvolver esse processo aí, né? Mas é complicado, galera. Eu precisaria de uma aula mais específica para você, que é bem cabuloso. Tem a bilivergina que vai virar a bilirrubina. A bilirrubina vai dividir em duas. Bilirrubina direta e indireta. Beleza? A bilirrubina vai ser eliminada do corpo de duas formas. Uma pela urobilina, através do xixi. E outra pelas fezes, né? Que é a estercobilina. Cabuloso, cabuloso, cabuloso. Deixa para a próxima. Dá uma segurada aí na bilirrubina. Beleza? Tranquilo? Massa demais. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. O Lucas levantou uma parada aqui importante para a gente, né? Que foi a parada de inchar. Vamos lá. Galera, é muito comum crianças que são acometidas com ansilostomose ter um quadro chamado de anasarca. Anota aí, ó. Anasarca. Anasarca. Caramba, meu Deus, o que é isso? Anasarca, galera, é o seguinte. É como se fosse um corpo todo inchado. O corpo vai estar difusamente inchado. Cheio de edema, né? Inchado, quem fala é leigo. Gente estudada fala edema. Então, o corpo todo edemaciado. Cheio de edema. Essa é a anasarca. É um sintoma de ansilostomose muito presente em crianças. Caiô, me explica isso daí. Vou explicar para vocês. Lembra que a doença acomete mais pessoas pobres no terceiro mundo com pouco acesso a saneamento básico. Essas pessoas, galera, geralmente vão ter pouco acesso ao que? A alimentação. Então, são pessoas que são naturalmente o que? Desnutridas. E a desnutrição, galera, ataca mais as crianças do que os adultos. Beleza? Então, é o seguinte. Uma criança desnutrida, ela tem pouca quantidade de proteína no sangue. Porque a alimentação dela é deficitária. Ela tem pouca quantidade de proteína no sangue. Beleza? E a proteína do sangue mais importante que a gente tem é uma proteína chamada albumina. Beleza? Essa albumina carrega várias substâncias pelo sangue. Beleza? Então, uma pessoa desnutrida já tem pouca albumina. Beleza? Você lembra, né, galera, que a ansilostomose, o ansilostoma vai grudar onde? Na parede intestinal. Evitando que você absorva os alimentos que você come. Eu já tenho uma criança desnutrida que agora foi contaminada com o ansilostoma. Então, ela não consegue absorver o pouco que ela come. E ela perde albumina. Ela perde albumina aonde? Ela perde albumina aonde? Na urina, galera. Ela vai ter uma albuminúria. A perda de albumina na urina. É cabuloso, galera. É cabuloso. Está perdendo albumina na urina. Então, vamos lá. Se ela perde albumina na urina, o sangue dela agora vai estar o quê? Mais ralo. Mais ralo. Pouco concentrado. Pouco concentrado. Mais ralo. Beleza? Com pouca concentração. É um sangue o quê? Hipotônico. Esse sangue hipotônico, o que vai acontecer com ele, galera? Pouca quantidade de proteína. Esse sangue vai ver um interstício, que é a parte de fora do vaso, cheia de proteínas. Beleza? Aí, esse sangue vai para o outro lado. Para tentar equilibrar as concentrações. Lembra, galera? Lembra lá da aula de psicologia? Então, o sangue vai para o outro lado. Beleza? Ele vai para o outro lado. No que ele vai para o outro lado, o sangue que estava no vaso vai para o interstício. Qual que é o nome disso, galera? Inchado. Edema. O sangue que estava no vaso está indo em direção à pele. Então, essa é uma pessoa inchada. Essa é uma pessoa em anassarca. Um sintoma muito comum nas crianças. Principalmente nas crianças desnutridas. Beleza, galera? Pegaram a visão? Então, a criança é desnutrida. Já perde proteína. Perde cada vez mais. O sangue dela fica o quê? Ralo. Beleza? Se ele fica ralo, ele migra facilmente para o interstício. Fica mais próximo da pele. Então, a pessoa vai ficar toda o quê? Inchada. Você pega na pele dela e aperta. Ela demora um tempão para voltar. A gente chama isso aí de sinal de cacifo. Cacifo positivo. Beleza? Massa demais, né, galera? É medicina, né? Eu amo. Eu me amarro. É minha vida. Então, vamos nessa, galera. Vamos nessa. Pra quem gosta do caralho, né, velho? É massa pra caramba. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Qual que foi a outra pergunta? Ah, moleque. A outra via de contaminação. Então, vamos lá. Por muito tempo, por muito tempo, a gente achou que o ancilostoma só era adquirido se ele furasse a pele. É a doença dos pés descalços. É a doença do jacatatu. Só que o que que acontece, galera? Descobriram que acontece ancilostomose também com a ingesta direto de água. Então, a pessoa toma água já com a larva. Beleza? Com ovo quase eclodinho. Já saindo a larvinha. Então, a larva, ela já consegue... Você bebe já água com a larva. Olha a merda. Você bebe a água já com a larva. Com ovo eclodinho. Com a larva praticamente nela. Você bebeu a água. No que você bebe a água, qual que é o trajeto, galera? Exoca o estômago e o intestino. A larva consegue chegar no intestino. Então, quando a ingesta é oral, não tem síndrome de Loffler. Não tem sintomas pulmonares. Quando você bebe, quando você bebe a larva, quando você bebe o ancilostoma, você vai ter direto sintomas o quê? Porque intestinais, porque ela não passa pelo pulmão. Porque já passa direto via trato gastrointestinal. Beleza? Então, pode sim. Você também pode ser contaminado bebendo água. Beleza? Só que quando você bebe a água, não vai ter síndrome de Loffler. Ele não passa pelo pulmão. Você não vai ter tosse. Você não vai ter dificuldade de respirar. Beleza? Massa demais. Aqui, galera, a tal da anemia ferro-priva que eu falei pra vocês. Isso que depois vocês aprendem. Não é microcística hipocrômica, isso aqui é complicado. Depois você aprende. Beleza? Tranquilo? Então, a doença é que vai causar uma hipoalbuminemia, né? Que é uma perda de albumina. Tranquilo? Uma perda de albumina. Por isso que vai gerar aquela anassarca. Tranquilo? Outro sintoma que eu falei pra vocês, galera. É a síndrome... Agora eu vou encher a boca pra falar. Deu até água na boca. Lembrei de coisa que foi mal. É a síndrome de pica. Meu amigo. A síndrome de pica. Deu água na boca. Não sei. Vamos lá. A síndrome de pica é a tal da geofagia, galera. A geofagia. Que é aquela vontade de comer terra. Que é um sintoma presente também na ansilostomose. Beleza? Geo-terrafagia com medo. Tranquilo? Muito doido isso daí, né, galera? Muito doido. Síndrome de pica. Beleza? Massa demais. Vamos lá. Vamos lá. Caiô. Como é que eu descubro, então, se eu tô ou se eu não tô com ansilostomose? Primeira coisa. Eu vou analisar os sintomas. Você tá amarelo? Tá. Beleza. Tá vomitando? Tá. Tá com diarreia? Tá. Tá cagando sangue? Tô. Beleza. Bele, posso fechar a ansilostomose? Claro que não. Tem que fazer exames o quê? Laboratoriais. O exame que eu vou pedir pra você é o quê? O hemograma. No hemograma, vai mostrar que você tem uma eusinofilia. A eusinofilia, galera, tá presente em duas situações. Nas alergias e nas contaminações. Por quê? Por verbis. Então, eu vou ter uma eusinofilia. Que é uma produção alta de eusinófilos. Beleza? Porque eu fui infectado por um verbe. Então, eu vou produzir eusinófilos. Eu vou produzir o que eu chamo de IGE. Beleza? IGE. De boa, galera? Tranquilidade? Então, a eusinofilia. Então, o primeiro exame que eu vou pedir é um hemograma pra olhar os eusinófilos. Se eles estiverem altos, aumentados, eu te falo que eu tenho uma eusinofilia. Que ela é típica de alergia e típica de inferno. Beleza? Então, eu já tô ali entre alergia e inferno. Tem outro exame, cara, que eu posso fazer mais específico? Tem, galera. Tem um exame chamado de EPF. Ou exame parasitológico de fezes. Deixa eu ver se eu acho que... Tá, o diagnóstico, né? Diagnóstico laboratorial. Então, a gente vai fazer um EPF. Que é o exame parasitológico de fezes. Também é chamado de coprocultura, né? Copro, galera, é cocô. Copro é cocô em latim. Cultura é cultura do cocô. Você vai olhar pro cocô, beleza? Exame parasitológico de fezes. Lá no exame parasitológico de fezes, você vai procurar o quê? O ovo, o ovinho de ansilostoma. Beleza? Você vai lá nas fezes e procura o ovinho de ansilostoma. É legal, é legal procurar o ovinho nas fezes. É legal. Essa é uma atividade bacana pra quem tá sem nada pra fazer no sábado à noite. Beleza? Procurar um cocôzinho nas fezes. Ah, encontrei um ovo. Ah, esse ovo aqui parece ser de ansilostoma. Aí, beleza. Tenho esnoferia? Tenho. Tenho ovo de ansilostoma? Tenho também. Então, eu posso falar. Agora, eu posso cravar. Meu diagnóstico agora é certeiro. Esse cara tá com ansilostomose. Beleza? Então, agora eu sei. Eu sei que esse paciente, o Jeca Tatu, tá com ansilostomose. Já sei disso. Se eu já sei disso, o que eu faço pra tratar? Como eu faço pra tratar? Eu dou pra ele um vermífugo. Beleza, galera? O vermífugo mais utilizado pra tratamento da ansilostomose é um que chama mebendazol. Beleza? O que esse mebendazol faz, galera? Ele vai bloquear a captação de glicose, de aminoácidos pelo ansilostoma. Então, o ansilostoma agora não tem mais alimento. Ele não consegue mais pegar açúcar. Ele não consegue mais pegar agora proteína. Ele não consegue mais se alimentar. Se ele não se alimenta, ele morre de fome. E você se cura da doença. Vai ter que tomar o mebendazol, galera, 100mg, duas vezes por dia, três dias seguidos. Aí você vai depois fazer exame de fezes. No sétimo, no décimo quarto e no vigésimo primeiro dia. Se os três derem negativos, você tá tratado, você tá curado da sua ansilostomose. Outra parada importante, galera, agora não mais terapêutica, mas suplementar. Então, tipo assim, lembra que a doença dava uma anemia. Tinha perda de sangue, mas principalmente perda de ferro. Beleza? Pra repor esse ferro, você vai tomar um sulfato ferroso. Vai colocar ferro pra dentro pra você suplementar o ferro que você perdeu. Beleza? Tranquilo, galera? Entenderam aí como é que funciona a ansilostomose? Beleza. Caio, como é que eu faço pra evitar essa doença? Uma doença por falta de saneamento básico. Então, eu faço o quê? Melhor, saneamento, coloco água encanada, coloco o pessoal pra fazer as suas necessidades aonde? Um vaso, um sistema de desgarga. Beleza. Caio, outra coisa? Tem, galera, instrução. A doença no pé descalço. Dá o quê pros caras? Dá calçado pra eles usarem. Principalmente já dá descalço. Já diminui muito a doença. Caio, outra coisa que a gente pode fazer. Galera, trata a água, né? Uma água contaminada não dá. Tem que utilizar a água tratada. Beleza? Tranquilo? Então, não tem mistério, não tem nada de mais. Essa é a ansilostomose. Beleza, galera? Vamos pras dúvidas. É, massa demais. Então, beleza. Tranquilo, galera? De boas zoeiras à parte. Vamos agora pras questões. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos que vamos. Os ansilostomídeos são nematódeos de ampla distribuição geográfica. Parasitam milhões, não, galera. Um bilhão de pessoas anualmente. E causam milhares de mortes anualmente, né? Por volta de 60 mil mortes. O ansilostoma do Adenale é um importante agente etiológico. Lembra? Que causa a doença. A etiologia da doença. Agente etiológico. Quem causa a doença? Ancilostoma do Adenale ou Necator Americanis. Beleza? É um agente etiológico da ansilostomíase ou ansilostomose. Vocês escolham a melhor forma de falar. Beleza? Vamos lá. Em relação ao ansilostoma do Adenale, a sinale é verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O ansilostoma do Adenale não necessita de hospedeiro intermediário. Galera, verdadeiro. Eu falei pra você alguma coisa aí de mosquita dengue, de barbeiro. Eu falei alguma coisa pra vocês disso? Não falei, né? Falei de vaca louca. Não, né? Falei não. Então, ela vai lá e passa a pele. Beleza? É direto. Então, só tem hospedeiro definitivo. Não tem hospedeiro intermediário. Beleza? Vamos lá. O ansilostoma do Adenale possui um estágio de vida livre que se desenvolve no meio exterior? Claro que tem, né, galera? Quem é quem? Tem a larva rabiditoide. Vamos voltar lá pra imagem. Olha lá. Esse cara aqui é de vida livre. Olha lá. Esse cara aqui é de vida livre. É a larva rabiditoide. Tranquilo? Aí ele se transforma em larva filarioide. Essa não. Essa tem que procurar um corpo humano pra sobreviver. Beleza? Quer um hospedeiro o quê? Definitivo. Não tem hospedeiro intermediário. Quem tem hospedeiro intermediário, cara? Fala aí pra mim. Quem é que tem? A larva migrans. Que é aquela do bicho geográfico. Ela vai ter. Cachorro gato. Agora que não. A ansilostomose e ansilostoma do Adenale. Os necator americanos, não. Só tem um hospedeiro definitivo. Beleza? Então, ó. Verdadeira primeira e a verdadeira segunda. As formas larvais infectantes do ansilostoma do Adenale podem penetrar o hospedeiro humano tanto por via oral, água contaminada. Essa não tem síndrome de Loffler. Não tem tosse. Não tem dificuldade pra respirar. E outra por via transcutânea. Que foi a que a gente viu aí, galera. A penetração da pele pela larva filarioide. Beleza? Então, verdadeira também. A letra D, ela vai falar o seguinte. As larvas de ansilostoma do Adenale são eliminadas para o meio exterior através das fezes. Galera, certinho. Tranquilo? Claro que não, né, galera? Claro que não. Claro que não. A larva não. O ovo. Já falei pra vocês. A larva não. O ovo. Então, a larva não é eliminada nas fezes. O ovo, sim. Falei pra vocês lá no começo. O ovo. O ovo. Não a larva. Beleza? O ovo. Lembra de mim, lembra de ovo. Beleza? Tranquilo? Então, o verdadeiro, o verdadeiro, o verdadeiro. Falso. Desculpa aí a ironia na última vez que eu fiquei zangado. Tranquilo? O cocô vai ter ovo. O cocô não vai ter larva. Beleza? Isso é um detalhe, galera. Sutil. Mas que faz toda a diferença na hora de resolver a questão. Não é larva. É ovo. Beleza? Por isso que a última ficou falso. Então, a questão 28, que é a nossa questão de hoje, vai ficar triplo verdadeiro e depois um falso. Vamos lá. Galera, essa é a questão da Unive Rio Verde 2018-2. Beleza? Tranquilo, Breno? Tranquilo, Breno? De rosto, massa de ordem. Então, tranquilo, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha dado pra ajudar vocês. A gente se dedica àquele máximo, galera, pra salvar a pele de vocês aí. Mas valeu, viu, família? Por hoje é só. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado por quem ficou aí com a gente até o final. E é isso daí. A prova tá chegando. Tá faltando aí um mês. Então, vamos mudar a vida. Vamos correr. Beleza, galera? Um abração. Tamo junto. Valeu, família. E até mais. Sábado, o Thiago agarra vocês aí. Tamo junto. Tamo junto.